Baião é vaqueiro, Baião é agricultura, é carne de sapo, feijalvez de cuscuz de milho, meu filho. Baião é cangaceiro, é cabavalente, é cabamole, é valentão sem controle. É, mas no Nordeste não dá cabamole não, senhor. Tudo isso é Baião, é rumeiro, é meu padre Cício, é Frei Damião. Baião é cantiga de gente de trabalho, é algodão. Baião é tudo isso, meus irmãos. Tudo faz? Ata, cavalo incrível essa, valente que sou o cangaceiro, mas nem esses cangaceiros covardes, frio assassino como lampião não, cangaceiro romântico, ai, como é que estou te ouvindo, cangaceiro de fisteiro, assim é o cavalo crioulo, o cavalo crioulo. Ata, cavalo incrível essa, valente que sou o cangaceiro, mas nem esses cangaceiros covardes, frio assassino como lampião não, cangaceiro romântico, ai, como é que estou te ouvindo, cangaceiro de fisteiro, assim é o cavalo crioulo, o cavalo crioulo. Tchau. Tchau.